Churrascaria bem me quer Agora sobre nova direção Lembrando a vocês que domingo é a vez Da suculenta voz de Paulo Picanha Acompanhado de Máriozinho e seus brochetes Bom apetite, seus patos Cresci, mamãe, cresci Eu já tô com trinta e seis E ainda moro com você Em Copacabana sonhei Sonhei, papai, sonhei O que eu ia vir a rei De Copacabana Copacabana ainda não deu No meu espaço agito e faço um movimento Lá no fundo do apartamento E pra disfarçar Silk screen Silk screen Minha gata é louca por mim É habitada e se amarra Do jeito que eu toco o ritmo E sabe que eu sou Um brasileiro, gente fina, um cantor De Rock'n'Roll De Rock'n'Roll Mas vovó sempre quinto Que eu fosse médium Que eu fosse médium Que eu fosse igual ao que eu for Mas vovó sempre quinto Que eu fosse médium Que eu fosse médium Que nem o povo Sonhei, papai, sonhei Que eu fosse médium Que eu fosse médium Que eu fosse médium De Copacabana E pra disfarçar Silk screen Silk screen Minha gata é louca por mim Silk screen Silk screen Minha gata é louca por mim Mais tarde que está dentro do Francisco Quero, quero, olha a galinha Maravilhoso, tchau Três de meia da manhã Três de meia da manhã Fora até o meu Brasil